Meu nome é Pedro, eu sou publicitário, eu procurei fazer essa transformação e quando eu cheguei aqui, na sexta-feira, chegou um Pedro diferente. Tipo, um Pedro que não é esse Pedro de agora que está aqui conversando com vocês. Era um Pedro que estava tremendo, era um Pedro que não sabia, ele sabia o que falar, mas ele não sabia como conversar. Como expor isso, como colocar isso para fora. E hoje é esse Pedro que está aqui, esse Pedro mais comunicativo, esse Pedro que não tem medo, esse Pedro que quebrou todas as crenças dele, esse Pedro que quer mudar o mundo, quer transformar o mundo, que se transformou e quer passar isso para as outras pessoas.